Fala galera, Daniel Vega na área, hoje a gente vai continuar aí abrindo o mapa, personagem level baixo aí, sem item nenhum, do jeito que veio um personagem aí, falando nisso, vamos equipar os item que a gente ganhou né, a gente ganhou uns itemzinhos, eu vou tentar abrir o mapa só com os item que a gente ganhar aqui. As ferramentas, depois eu vou colocar as minhas ferramentas infinitas, que isso aqui não vai influenciar né. Calma aí. Fiz assim, esse aqui vambora, não vai me dar nada. E vai ter um hit-o-point. E vai ter um hit-o-point. E vai ter um hit-o-point. Nossa, eu apertei a cura, não foi? E vai ter um hit-o-point. Bom galera, a gente vai continuar aí então, de onde a gente parou. Fala galera, Daniel Vega na área. Fala galera, Daniel Vega na área. A gente vai fazer a continuação aí do mapa, abrindo o mapa 100% com esse personagem em level baixo aqui. Eu não coloquei nenhum item nele. A gente tá usando os itens que a gente ganha mesmo no jogo, que inicia né, os itens iniciais. E bora aqui, que tem um hit-o-point aqui. Lembrando que vai ser uma playlist, tô abrindo o mapa com esse personagem. Eu nunca joguei game mentalista, então é a primeira vez aí, nem conheço as skills. Lembrando que vai ser um hit-o. Pegar o hit-o-point aqui. Aqui nessa parte desse hit-o-point ele te dá um item, você tem que consumir o item, senão você não ganha um hit-o-point. Aqui nessa parte desse hit-o-point ele vai me usar aqui, com a botinha. É uma adaga melhor aqui. É uma adaga melhor aqui. É uma adaga melhor hoje, né? Espadinha melhor ou espadinha melhor? Mais ou menos? Aí pelo menos dá mais dano, né? Pra quem chegou nesse vídeo aí É novo no canal, não esquece de se inscrever Deixar aquele like A gente tá fazendo Abrindo o mapa 100% aí Com personagem novo Sem colocar nenhum item meu A única coisa que eu tô usando aqui é as montarias Mas quem comprar O jogo aí pro iniciante Vai ter pelo menos o Raptor Que vai ajudar bastante, que é esse aqui Ajuda bastante pra abrir o mapa Só não vai estar com essas esquipadas Igual eu falei no outro vídeo, né? Isso aí a gente tem que ir upando aos poucos As masters das montarias Nossa, esse coração é chato Vou pegar o 8 point aqui Esse coração é mais chato Aqui a gente pega o rifle Pode ser aqui, pode ser em vários lugares Mira lá Espera o cara falar Segura o botão Só solta quando ele falar fire Demora demais esse coração Tem que ficar aqui esperando Tem que ficar aqui esperando Ele falar de tudo de novo Tem outro jeito de fazer esse coração Pra ali Só que todos eles são chatos Mira lá no espantalho Aperta, segura o botão Só solta quando ele falar fire É um dos corações mais chatinhos Não é nem porque é difícil Pela demora Ah, deixa eu ver se tem alguma coisa Dá para ir o pano aqui Conforme a gente vai ganhando os hero points Vai gastando ali Aí vai habilitando aqui Vai aumentando Aí vai ter que Na real a gente upa tudo Todas as especializações A gente upa tudo Todas as skills Nossa, esse coração é chato Se alguém tiver alguma dúvida Deixa nos comentários A gente está fazendo mais lives agora Final de semana Antigamente fazia aí Durante a semana Agora as lives eu passei Para o sábado ou domingo Então fique sempre ligado aí Ativa o sininho Para ficar de olho Nas notificações E dá uma conferida Nos nossos vídeos aí A gente tem Muitos vídeos de goodjoys aí De como farmar Como par Como fazer item Nossa, ainda falta mais uns dois Dois coisas Para completar o coração Não é ruim Não é ruim Vamos continuar Aqui são nossas skills Que a gente vai upando Já estava falando Depois vai ter as especializações E depois vai ter as elites Que é conforme Cada expansão que você comprou E vai liberando outras elites Se você tiver todas as expansão Vai ter acesso A todas as elites Só faltou uma unha ali E depois conforme Vai ganhando o level Aí vai habilitando aqui As skills aqui embaixo Para a gente poder colocar as skills aqui Vai, vai O último Boa Completamos Vambora Ah, e detalhe Eu não estou usando boost de XP Viu Normalmente a galera Que começa aí Às vezes começa com Tem boost de XP Aí você pode Ativar os boost Vai ganhar mais XP ainda Mais rápido ainda Aqui a gente pode quebrar Os supplies, né Do centauro Ou matar os centauros também Tudo conta com o coração Qual é a função Alguém é a Galabrizitou aqui Para soltar magia de raio E assim Eu nunca joguei de elementarista E nem fui olhar build Nem nada Estou jogando funcionou e o jeito que veio aqui e E aí E aí E aí E aí e onde tem mais centauro aqui acho que ali dentro tem e o esse aqui dentro conta E aí E aí lembrando eu sempre falo né que eu falei o jogo para jogar na mão não adianta ter pressa não adianta querer pular as coisas vai fazendo na mão então não quer fazer toda hora essas missão que você pode fazer outros modos de jogo também né não precisa só ficar abrindo o mapa mas vai completando um mapa por dia ou meio mapa por dia de acordo com o que você consegue fazer aí e tem paciência né fazer vai fazendo na manha você pode jogar pvp fazer outra coisa de vez em quando vai lá abrir um mapa para você não dá uma adiantada e no pvp não dá verdade todo lugar você ganha xp e não não é obrigado você pegar level 80 só abrir no mapa mais um coração eu mesmo meu primeiro personagem eu peguei level 80 jogando da vw que é o pvp de guild né é o pvp na real de servidor né servidor contra servidor eu peguei level 80 lá e você pode mesclar também né jogar um pouquinho pvp um pouquinho de dar vedado um pouquinho abrindo mapa pode fazer um pouquinho de cada coisa para não enjoar também bom aqui a gente tem que procurar os bichos aqui esse é um coração chato de fazer porque esses portal nas você tem que correr para galera não matar o portal sozinho às vezes tem muita gente fazendo essas missão vim aqui e demora um pouquinho porque tem pouco portal raja tem uma atrás lá e o momento quando destrói o portal já nasce os bichos e eu não faço a mínima ideia de qual arma é melhor para elementarista e depois eu vou dar uma conferida nisso eu tô jogando praticamente a a cegas e agora uma coisa certo né toma muito dano elementarista e todas as quatro que eu joguei que na real eu joguei com todas né elementarista é o que morre mais fácil aí e outra coisa também não tem problema em morrer né a gente sempre volta ali no onde tiver o o e-point mais próximo e continua a missão do mesmo jeito ó o elementarista é muito papel muito papelzinho eu acho que foi e aqui aqui eu venho onde foi o último e ponte aqui e ele é muito papelzinho deixa eu ver como é que tá os itens aqui é uma coisa para mim usar aqui tá aqui tá bom para ele vamos testar a e aí o staff é onde isso aqui ó e aí e aí e o que o cu do e hoje tá e esse é staff deixa eu ver como é que ele fica de espaço Matei o pombo A imagem área O 3 eu não sei o que faz Burne Tá, acho que dá burne no cara O 4, vamos ver Pula pra trás e deixa um rastro de fogo O 5 Fica o meteoro Ah, esse aqui é o meteoro que dá dano pra caralho Acho que de staff vai ser melhor, vamos ver Como é muito papel, acho que é melhor ficar de longe mesmo Bem papel mesmo De todas as classes, acho que foi o mais papel que eu joguei Nem o Tiff não era assim Vamos ver como é que é Pelo menos ataca de longe é mais de boa Tá melhor do que ficar batendo com as flores Ó, tá vendo como é bom com mais de uma pessoa Todo mundo ganha Experiência com o coração Então tipo assim, se você for jogar em dupla Aí, dois amigos, dois, três amigos Melhor ainda Vocês vão abrir o mapa muito mais rápido Todo mundo vai ganhar super Deu um hit no bicho Você já ganha a experiência Tá vendo, olha o tanto de gente aqui pegando os portais Tudo sai abrindo o mapa E o que? É uma cidade inicial Cidade level 15 aqui Um bicho aqui, tem O meteoro é muito bacana A gente já tá morrendo Eu vou esperar pra soltar um meteoro Um bicho com a vida cheia Aquele meteoro é muito foda Vou aproveitar e pegar o O hero point aqui Ai, tem que vir, né? Vai deixar ele pegar Matar o bicho primeiro Eu não conheço nada dessas combinações aqui, né? Acho que a água deve ser a mais fraquinha, né? Assim, pô Tem mais Das roças O melhor padrão deve ser o fogo e o raio O melhor padrão deve ser o fogo e o raio Vamos continuar procurando mais portal Reviver esses caras também dá Matar esse bicho aqui Ah, não pode se mexer aqui Mais um level Eu ativei as coisas Eu sou um ativeiro Você tem uma pergunta? Reviver o outro aqui É, reviver também aliados Sempre perto dos corações Normalmente, completo o coração também Vamos procurar os portal Bom, galera, e a ideia também é Algum desses vídeos que eu vou lançar Dessa série aqui, abrindo mapa Vai ser em live também Então provavelmente alguns aí Vou abrir livezinhas durante sábado ou domingo aí Já peguei essa vista Não Completando as outras coisas Mais um level Mano, é muito rápido ganhar level Completando o mapa Tá faltando os portais Muita gente pegando o portal Cadê os portais? Não tem um, mano O bom de fazer esse coração aqui também É no evento do boss Tem um boss que nasce aqui Um world boss Que é um boss grandão E nasce muito bicho Então é rapidinho Pra completar o coração Ali, ó Muita gente pegando os portais Não dá tempo Deixa eu lançar um meteor aqui Ó, como eu passei de live Eu nem tinha percebido Já habilitou uma skill aqui Um utility É, faço a mínima ideia Dos negócios que faz Faz um machado de lava Uma marreta de raio E um shield Um machado e uma marreta Eu vou Vou ver como é que esse machado aqui Vai Vamos sumonar aqui pra ver Normalmente essas armas são boas Eu me sinto Estou forte Quanto tempo dura esse machado Não dá pra ver Acabou agora É, eu acho que de staff Não sei Mas deve ser o melhor jeito de jogar De De Elementarista Pra abrir mapa, né Depois eu vou dar uma conferida Nas build Que a galera faz na NEC Só pra confirmar Se é melhor de staff mesmo Fica mais fácil, né Facilitar Um meteoro Mais um ali Galera, não esquece De deixar o like Se inscrever no canal E assim Principalmente Se der pra vocês comentar Pode colocar até um ponto Aí nos comentários Que ajuda o nosso canal Ajuda muito A rankear os vídeos Todos os vídeos Que tem movimentação Nos comentários É bem rankeado No YouTube Então Pode digitar qualquer coisa Aí que eu vou deixar Um coraçãozinho Aí Vou saber que vocês Estão Estão me ajudando Bastante Aí Esse meteoro Tem um Total bom, né Eu vou trocar Esse acto aqui Pra testar A marreta Pra ver como é Que é Esse meteoro Tem um tempinho De De Ficar carregando A magia Se você se mexer Ele cancela Nossa Faltou um bicho Vamos Vamos Na boa Bom galera É isso aí Vamos Vamos para o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado E a gente vai continuar A saga Abrindo o mapa Os vídeos vão ficar Curtos Entre aspas 20, 15, 20 minutos Pra não Ficar muito longo Então Bora para o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado E fui